5 filmes clássicos de ação Máquina Mortífera, de 1987. Um suicídio ocorre em Los Angeles durante o Natal. Uma garota se joga do alto de um prédio sob efeito de drogas. O sargento Roger Mortaug é chamado a cena do crime para investigar o caso. Ele fica surpreso ao saber que o pai da menina é seu ex-parceiro de Sparring, o homem que tentou contatá-lo dias antes da morte de sua filha. Para piorar a situação, uma autópsia revela que as drogas que ela tomou eram falsas e se ela não tivesse pulado, teria morrido de qualquer maneira. O caso é complexo e mortal que conta com a ajuda de um novo sócio, Martin Higgs. O policial é visto por muitos como estável e com tendências suicidas, ele está devastado depois de perder sua esposa em um acidente de carro. Agora, esses dois policiais completamente diferentes devem encontrar uma linguagem comum para resolver este caso. Este é um dos melhores filmes de ação da década de 80, Máquina Mortífera dirigido por Richard Donner, estrelado por Danny Glover e Mel Gibson. Os Bad Boys, de 1995. Os policiais Mike Lowry e Marcos Borné são encarregados de encontrar um carregamento de heroína que foi roubado. Uma testemunha liga para a delegacia dizendo ser capaz de identificar o ladrão. O pacato Borné finge ser Lowry para não perder o caso e acaba tendo que proteger a mulher, enquanto seu parceiro cuida de sua família. Bad Boys foi definitivamente um marco no cinema de Hollywood. Não apenas por apresentar ao público as qualidades cinematográficas de Michael Bay e o talento de Will Smith e Martin Lawrence, mas também por destacar diferentes facetas de filmes de ação que sempre definiram o gênero. Portanto, o filme vai além da tela grande e mostra que os filmes de ação têm seus próprios prazeres. A Rocha, de 1996. O general Francis X. Hummel, herói na Guerra do Vietnã, apoiado por um grupo de ex-soldados, se apodera de poderosas armas químicas e se instala na prisão de Alcatraz, fazendo 81 reféns. De lá, eles ameaçam disparar as armas sobre São Francisco se 100 milhões de dólares não forem pagos. Para combatê-los, um grupo de elite é mandado para a ilha. Entre eles, Stanley Godspeed, um jovem especialista em armas bioquímicas e John Patrick Mason, o único homem que conseguiu escapar com vida do presídio. A Rocha é um dos melhores filmes de ação dos anos 90, nele temos um Nicolas Cage inspirado mostrando toda a sua versatilidade do grande ator que é, além de um experiente Sean Connery fazendo seu papel com o brilhantismo de sempre. Robocop, de 1987 Alguns anos no futuro, Detroit no estado de Michigan é quase uma distopia à beira do colapso devido à ruína financeira e à criminalidade descontrolada. Para escapar do colapso, o presidente da Câmara da cidade assinou um acordo com a megacorporação OCP, dando-lhes o controle das forças policiais arruinadas, em troca de permitir a OCP demolir as seções degradadas de Detroit e construir uma cidade utópica, a Delta City, uma cidade-estado independente gerida pela corporação. No entanto, é necessário um policial recém-falecido para o protótipo Robocop. Com isso em mente, a OCP atribui tarefas aos policiais para as zonas mais violentas da cidade, à espera que algum fosse morto no cumprimento do dever. Um desses oficiais é Alex J. Marf, que é parceiro de Annie Lewis. Na sua primeira patrulha juntos, ambos perseguem um grupo liderado pelo cruel Clarence Bodker, que acabará de assaltar um banco, seguindo-os para uma fábrica siderúrgica abandonada. Quando Marf e Lewis são separados, Marf é torturado e morto por Bodker e seu grupo. O seu corpo é então levado ao laboratório da OCP onde ele é transformado em um cibórgico policial, o Robocop. Porém, apesar de ter sua memória apagada, lembranças o assombram e o levam a buscar vingança. Um dos maiores sucessos da história do cinema, o filme ganhou duas continuações, além de ganhar um desenho animado e ter sido produzido centenas de brinquedos com a marca Robocop. Velocidade máxima, de 1994 Em Los Angeles, o psicopata Howard Payne colocou uma bomba em um ônibus, que explodirá caso a velocidade do veículo seja inferior a 80 km por hora. Assim Jack Traven, um policial, entra no veículo com ele em movimento e explica a situação aos passageiros, mas um deles, que tinha cometido algum tipo de crime, sente-se perseguido e acaba provocando um tiro acidental, que fere o motorista. Isto força o policial a pedir que Annie Porter, uma passageira, dirija sem deixar cair a velocidade ou todos morrerão, enquanto a polícia tenta encontrar um meio de desarmar a bomba. Esse sucesso das telonas foi estrelado por Keanu Reeves e Sandra Bullock. Qual o seu filme favorito dessa lista? Comenta aí, deixe o seu like, se inscreve no canal, aquele abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri